Música Eu fiz uma missão Em cada um de nós O Deus me escreveu Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirar ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou No coração celestial O meu maestro Disse que eu sou Especial Não vou mais eu Quem me merece Vai pra lá do Pedro Estou ensaiando Pra cantar No céu pra ele No corão eu quero cantar Pensar que ele é santo, santo Dividamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu O brilho da memória Será o meu do céu O corão eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu O que é meu Eu sou meu O que é meu O que é meu O que é meu O que é meu Integrante sou No coral celestial O meu maestro Disse que eu sou Especial Não vivo mais eu Quem vive em mim É ele Estou ensaiando Pra cantar No céu pra ele O coral eu quero cantar Pensar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu Vai cantar em todo o céu O brilho da memória Será o meu troféu O coral eu quero cantar Pensar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu Vai cantar em todo o céu Adorado, exaltado, poderoso Vai cantar em todo o céu E o glorioso O grande dia Esperado, louva Santo É o meu Adorado, exaltado, poderoso Vai cantar em todo o céu E o glorioso O grande dia Esperado, louva Santo Santo É o meu Senhor No coral eu quero cantar É claro que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu O milho da vitória O milho da vitória Será o meu troféu O coral eu quero cantar É claro que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar em todo o céu Correja o meu troféu Pedro de Atenção, santo Todos nós